Boa noite, amados. Está convosco, amém? Quando vier, não vai abrir essa noite, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que você pode dar ao Senhor por tudo que tem feito na sua vida, amém? O que passou, passou. Não devemos olhar para trás, devemos seguir em frente. Acreditar só em Deus, só Ele pode nos libertar. O que aconteceu hoje é para nós ficar mais atentos, deixar a atenção. Verdade, deixar a atenção hoje. Então vamos ficar tristes? Não. Porque Deus sabe que o nosso coração, Ele conhece o mais curto da nossa alma. Então não vamos ficar tristes. Vamos orar para que as coisas virem certo. Então vamos ficar criticando? Não. Vamos orar para que Deus venha abençoar e nos livre de todo o mal. Nós somos um povo lindo, um povo lindo. Um povo que glorifica a Deus. A alma que vai nos ter essa alma da alegria. Então vamos agradecer a Deus, amém? Senhor, meu Deus e Pai. Nós estamos aqui nessa noite, Pai. Vamos aprovar o meu santo nome, Senhor. Porque Tu é especial de toda a honra e toda a honra, Pai, Senhor. Queremos, Pai, que isso receba o nosso louvor nessa noite, Pai. Receba, Pai, que ela tem grandes experiências sobre a vida dos teus filhos, Pai. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, Pai. Aqueles que estão em casa, Pai. Então deixe mais coração, se não esquecer. O reino de todos os fracos da nossa vida, Pai. E o reino de todos os fracos da nossa vida, Pai. Pai, seja bom. A gente vai me conhecer aqui na casa. Hoje nós estamos aqui no livro, né? E mais contigo, Senhor, nos conselheiros. Então vamos começar agradecendo por isso, né? Porque toda a honra e toda a honra é redada. Sim, com a leite. Então vamos fazer o seguinte. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos adorar a Deus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não posso gritar de pé, 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 O poder do céu Eu não posso Ficar de fé Diante da tua glória Após as regras Eu não posso Ficar de fé Diante da tua glória Sou teu peito Deus a divir O poder do altar Vem se guardar em mim Sou teu peito Deus a divir O teu altar Vem se guardar em mim Pergunta Caia fogo nos céus Queima neste altar Mostra 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 Conheço Que a Deus de Israel caia fogo no céu Queima esse altar, mostra pra esse povo Que a Deus de Israel caia fogo no céu Queima esse altar, mostra pra esse povo Que a Deus de Israel Glória a Deus de Israel Glória a Deus de Israel Você que está feliz em estar na casa do Senhor? Amém! Tome isso como um privilégio, amém? Amém! Tome pra pessoa que está do seu lado direito Esquerda, boa noite, tá? Que você já concorda? Mas estou feliz em ter você na casa do Senhor Amém! Um aplauso de Jesus Amém! 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 Mãe! Amém! 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 Amém. 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 Esse nome é Vem criar o nome Jesus Senhor Amém 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 Então, alegria ter vocês aqui, alegria ter nossos queridos que estão em casa, acompanhando o mundo, nesta noite, recolhendo, eu gostaria que você apanhasse a Bíblia, pegue a sua Bíblia, vamos ver a palavra do Senhor, Temos aqui nesta noite, a fim de luz, cadê? Está pronto? Não, ainda não. Como é que é o nome de Deus? Santo, 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 que é a Bíblia. Eu vejo mais uma nova mensagem, caro de vós, para vocês. Muito bem, vamos ter a palavra para o Senhor, a paz, perca a sua irmã, já já você vai se assentar, vamos ter a palavra para o Senhor, segundo Pedro, segundo Pedro, carta do segundo, a carta da aposta do Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10. O tema da aposta do ministro de hoje é, como devemos esperar a vida de Cristo, quem está esperando a vida de Cristo? Quem crê que Jesus vai lutar? Quem crê que você vai com ele? Isso é uma viagem, uma viagem rumo à eternidade, e eu quero ir, eu sei e acredito que você também quer ir, creio que aqueles que estão em casa também quer, querer todo mundo quer, Mas existem isso requisitos, amém, amados? Então a gente precisa preencher esses requisitos, nós precisamos nos preparar. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos trazer algumas orientações em filhação de Deus, amém? Vamos orar então, para os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, estamos em Tua presença nesta noite, dias de domínio, e nós queremos Te agradecer por todas as coisas. Nesta oração entregamos a Ti, a Vossa vida, a Vossa família, entregamos ao Senhor a oração brasileira. Tudo está no fogo nas suas mãos, o Senhor é soberano, o Senhor é o Deus que controla todas as coisas, e a nossa vida está nas suas mãos. E nós viemos aqui para render o Senhor o mundo, viemos aqui para te adorar, viemos aqui, ó Deus, para bem dizer ao Senhor a beleza da boa santidade. E nós queremos te pedir, ó Deus, abençoe nossas vidas, Pai, nós temos fome e sede da Tua presença, reina sobre nós aqui nesta noite. Se alguém entrou aqui com algum problema, com alguma dificuldade, como maior que seja, nós acreditamos que o Senhor está acima de toda a contrariedade da vida inicial. E a morte sobre nós, então nós queremos a paz a ser ministrados pelo Senhor, abençoe-nos, nós pedimos, o nome de Jesus, e que assim seja, amém e amém. Amém, queridos? Amém? Vamos ver a palavra do Senhor, então. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Escute isso, com muita atenção, diz assim a palavra do Senhor, mas, o dia do Senhor virá, diga comigo, o dia do Senhor virá, o dia do Senhor virá, olha para o irmão que está novelado e fala para ele, o dia do Senhor virá, fala para ele, o dia do Senhor virá, o dia do Senhor virá, como um ladrão de mulher, do Senhor virá, o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão o grande estômago, e os elementos a verão, se disparão, a terra e as sopras que nela lá, se queimarão. Gente, olha que coisa esse sombra de mal, Havendo, pois, de merecer todas essas coisas, que pessoas nos convêm, servem, santo, trato e idade, aguardando e apressando para a vida do Senhor, perdão, para a vida do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se disparão, e os elementos a verão se explodirão, Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos, nós nos céus, em nova terra, em que habita a justiça. Hoje, sobre a face da terra, a injustiça muitas vezes prevalece. Mas um dia, um dia, viveremos um novo céu, uma nova terra, em que a justiça prevalecerá. Temos que amarmos, aguardando essas coisas, procurar em que eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E pede com salvação a longa unidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, Segundo a sabedoria que nem foi dada. Falando disso, como em todas as suas emíscolas, entre as quais, há pontos difíceis de entender, que os endolpes e os constantes torcem, igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amarmos, sabendo isso, me diantei como guardaicos de que, pelo encanto, os homens abomináveis, sejais justos, sejais juntamente arrematados, e descalhais da vossa fêmeza. Versículo 18, para terminarmos assim, Antes, crescendo a graça e o conhecimento do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dado a glória, assim como o dia da eternidade, Amém. Amém, queridos? Quem está esperando este dia maravilhoso, levante a mão e diga, Amém. Amém. Você assiste o seu lugar agora, já em Lido, e aqui em Irmã, você pode aplaudir o nome de Jesus. Olha aqui o meu pastor, eu quero falar hoje aqui, com a ajuda do Espírito Santo, de uma forma muito breve, sobre essa questão, que envolve uma palavra chamada, prepara-me. Como devemos esperar a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que é de qualquer jeito? Não. Precisamos nos preparar para este dia. Até mesmo que não é um cristão de fato, já falou sobre isso, quando dizemos canções, mas todo mundo sabe que este dia vai chegar. Tem um cantor aí, que cantou uma música e diz assim, parem para pensar, pense muito bem, olhe que este dia já vem. Saber que Jesus vai voltar, todo mundo sabe. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Todo mundo sabe. Se você chegar para qualquer pessoa, independente se ele é da religião, A, B, C, D, ou se ele for até um ateu, um índio, ele sabe. Alguém já falou, ele já viu na televisão, ele escutou, alguém pregando, ele foi para uma igreja, ou tem um parente evangélico, alguém que professa uma religião cristã, e falou, Jesus vai voltar. Eu entendo. A pessoa sabe disso. Mas a questão é, todos estão preparados. Jesus, quando ele conta, isso que diz, isso é muito importante, quando Jesus conta aquela parábola, né, das dez bichos, Jesus ali está falando de igreja, e ele diz que cinco são prudentes, cinco são loucas, cinco serão levadas, cinco serão deixadas, olha o percentual, um estarão, dois estarão no campo, um será levado, outro deixado, dois estarão dormindo na mesma cama, um será levado, o outro será deixado. Então, nós precisamos, por que que um é levado, quando é deixado? Será que Deus olhou, Jesus olhou assim, vou escolher esse, daqui, esse que vai, será que é assim? Fui baixo com a cara, deixei aqui, e vou levar. Não, é porque alguém se preparou. E a minha pergunta, que eu não quero falar, nessa noite, é, eu estou me preparando, para esse dia? Você que está aqui no mundo, está se preparando, para esse dia? Aqueles que estão em casa, você que está acompanhando o mundo, você que está me assistindo aí, na sua poltrona, no seu sofá, ou quem sabe no carro, sei lá onde, quem é que vocês estejam, no Brasil e no mundo, vocês estão se preparando? Nós tivemos hoje uma eleição, hoje foi definido aí, com quatro anos, o destino da nossa, da saúde. Os candidatos tiveram aí, um tempo, para fazer a campanha, para se preparar, para viajar, para lá e para cá, e hoje chegou o dia. Mas a Bíblia está falando aqui, queridos, a Bíblia está dizendo aqui, que chegará um dia, um dia diferente, de todos os demais dias, que já existiram, sobre a face da terra. Quando você chega, para os comerciantes, e fala assim, qual é o dia mais esperado? O comerciante fala assim, dia das mães, não é assim? Dia das crianças, Natal, porque é relatado, é uma data especial, e tem promoção, que é relatada, nos 365 dias, tem 4, 5, que é aquele dia, que o pessoal, fica sonhando, e tudo aquilo, que ele não vendeu, ainda não é aquele dia. Quem aqui, já tirou a carteira, da administração, desde o dia, já foram, já lembra desse processo, você estudou, você teve aula teórica, teve aula prática, mas chegou um dia, que você teve que ir lá, prestar a prova, diante do ex-adminador, dentro do carro, lembra? Eu disse, quem é o meu ex-adminador? Gente, eu me lembro, como se fosse hoje, no dia, que eu fui tirar, no dia, que eu fui fazer, a prova teórica, as minhas mãos, treminham, e suavam, minha esposa, eu fui causada, com a esposa, para tentar, sabe, que eu sou muito dissuado, não inspirado, mas naquele dia, as minhas mãos, protejavam, onde eu não perco, era um dia, decisivo, e graças a Deus, eu consegui passar, a minha primeira, a minha primeira, então, gostei dos dias, esqueci a a nossa vida, quem lembra, do dia, que você casou, o meu irmão da mão, o que você casou, eu me lembro, do dia, que eu me agradei, com a minha esposa, você lembra, quando eu nasceu, mesmo, com os seus filhos, que eu me lembro, 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 do dia, que você apoiou, o seu diploma, que você veio, está chegando agora, o final do ano, e essa época, é uma época guardada, pelos estudantes, as formas, mudas, aquela coisa toda, e aí, ele fecha, você não traga, ali, uma recepção, combinado, e lá, assim, eu me lembro, a hora de chegar, aquele dia, porque, no final de dia, também, a gente fica esperando, o dia da viagem, né, quem está querendo viajar, viajar para a praia, viajar para a praia, a praia, não está aqui, mas viajar para a terra, viajar para o outro estado, viajar para o outro país, atravessar o Atlântico, mas não se preocupar, então, a gente fica contando, ele, contando nos dedos, para chegar, aquele dia, alguém que quer casar, olha, não precisa de casar, então, esperado sim, mas, sabendo, é a fala de hoje, sabe, como é que a Bíblia, escreve, escreve esse dia, mas, o dia, o Senhor, virá, como o ladrão, da noite, alguém aqui, já teve o desprazer, de ter a sua casa assaltada, quem já teve o desprazer, não é prazer, é desprazer, quem já passou, por essa experiência, você sai, vai para a rua, tranquilo, tranquilo, mas, quando você, gente, ué, eu larguei essa porta aberta, eu não deixei a janela aberta, o que houve, aí o teu coração, já faz o quê, quem ele faz, hã? Aí, quando você vai, amanhã, você vê, de repente, uma coisa jogada no chão, uma avaliação, se, ai, meu Deus, não era, o ladrão, feio, sem mandar aviso, não é, ele não mandou, uma mensagem, corta, sabe, ele não mandou, vai ser, ele não, te ligou, o ladrão, vou passar aí, para tirar a barra, e fechar tudo, preparado, vou fazer a limpa, não é isso que ele fez, ele veio, e se o ladrão, e assim, vai ser a volta, ele vai voltar, amém, Jesus, e Pedro, está dizendo, gente, o apóstolo Pedro, teve um marreiro, pedaçando, e isso aqui, serve para mim, despertar, despertar, você está aqui, e você está em casa, porque tem gente, que ainda, não despertou, para essa realidade, olha o que ele está dizendo aqui, mas o dia, que o Senhor, virá, como ladrão, da noite, ladrão de noite, no volo, céus, passarão, um grande, estômago, esse céu, que você está vendo aqui, que está em cima, das nossas cabeças, desse céu azul, esse céu, cheio de estrela, tudo isso, vai passar, vai ser um grande estômago, vai ser uma explosão, vai ser uma coisa incrível, gente, às vezes, dá uma troflada forte, e a gente, se empolhe, eu nunca me esqueço, quando eu era pastor, lá em São André, São Paulo, o Valparaíso, eu estava pregando, eu me lembro que era dia, era época de verão, e caem aquelas chuvas fortes, e eu estava pregando, era um domingo, e caiu aquele toró, só chuva, água, 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 e quando eu estou pegando, gente, cai um raio, tão violento, mas foi um dos raios, dos louvões, mais volantes que eu já vi na vida, foi tão forte, que eu me encontrei, assim, quando eu encolhi o meu esposo, eu fiquei umas duas semanas, sem conseguir virar direito, de tanta dor, e na hora que aquele raio caiu, nós tínhamos três máquinas enormes, de ar condicionado, na igreja, queimou duas na hora, a descarga, a violeta, que eu estou curando, então o apóstolo Pedro, está dizendo, que aquele dia, que o Senhor, me arrucou a noite, os céus passarão, com grandes pontos, e os elementos, ardendo, se disparão, e a terra, e as obras, que nela há, se queimarão, não parece que o fogo, aí, que você paga, na gasolina, não, que vem o fomeiro, você pega, misturou, da igreja, carregado, e o jovem, assim, e a maca, é o fogo, do juízo, de Deus, aqui na terra, está tudo misturado, é o fogo, misturado, com mijoqueria, é pírico, misturado, com joio, e vice-versa, é justo, misturado, com ímpio, é justiça, misturado, com injustiça, é honestidade, misturada, com corrupção, mas naquele dia não, naquele dia, quando o justo, o justo juiz, não é o injusto, ou os injustos juízes, o justo juiz, descerá no trono branco, num grande trono branco, para julgar os vivos, e os mortos, e Pedro está dizendo, esse dia vai julgar, que nós que estamos aqui, estamos preparados, temos pensado nisso, isso faz parte, da nossa reflexão, e meditação, diária, ou nós estamos, deixando a vida, nos levar, e reunir, a uma de um outro, então eu estava, meditando, hoje a tarde, sobre essa questão, e eu descobri, algumas coisas aqui, que eu quero falar, para você, de uma forma, muito rápida, como devemos, esperar, a volta de Cristo, de que maneira, porque se não, ele pode voltar, e a gente pode ficar, as vezes, tem pessoas que falam assim, eu nunca me esqueço, as vezes, o pai e a mãe, falam assim, está chegando, agora no ônibus, levanta, rápido, e se arruma, calma, tem tempo, tem tempo, olha já, olha já, que ainda está, olha, ele vai passar, 7h15, eu sei, é 7h10, aí não está tempo, aí a pessoa, sai de casa, 7h13, 7h14, aí quando ele está chegando, ele está passando, ele sai correndo, para, para, vai mudar mais, o homem que eu ponho, ele tem muita gente, pensando, que vai subir, e não vai, por isso que Jesus disse assim, naquele dia, todos juramos, Senhor, nós concretizamos, o teu nome, curamos, não é assim, falamos, fizemos maravilha, assim, papapá, e o que o Senhor vai dizer? Eu nunca vos prometi, que essa não seja a palavra, que eu e você, vamos ouvir, mas que nós possamos ouvir, essa aqui, vinde, benditos do meu nome, possuir, com herança, o reino, que o que você está preparado, desde antes da filtação, Glória a Deus, amém, quem crê que há um céu preparado, para você, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, mas devemos explicar a vida de Cristo, versículo 11, olhei para a sua vida, precisamos levar uma vida de, santidade, olha aí o versículo 11, está vendo, depois de merecer, todas essas coisas, que pessoas, nos convencer, em santo, trato, e, piedade, aguardando, olha lá, vou repetir, então, esse, está vendo, depois de merecer, todas essas coisas, que pessoas, nos convencer, do santo, trato, e, piedade, nós devemos, viver uma vida, amém, queridos, o Deus, aqui não vai ser, o Deus, está dizendo aqui, vivendo uma vida, santa, piedosa, o Deus, que não vai ser, é o Deus, o Deus Santo, lá no céu, não vai entrar, nada, lá no céu, é lugar de luz, não é lugar de trevas, o Deus, aqui não vai ser, é o Deus Santo, nós, sempre um dia, de serem santos, porque eu, o Senhor, o nosso Deus, sou, são, são, nós devemos viver, o dia de hoje, antigamente, o Senhor ditado, dizia assim, eu vinha pregar muito isso, em algumas igrejas, vivamos, o dia de hoje, como se Cristo, voltasse, amanhã, essa fala, precisa ser corrigida, não é, como se Ele, voltasse amanhã, não, é, vivamos, o dia de hoje, como se Cristo, voltasse hoje mesmo, você já, pagou para pensar, que Jesus, eu não estou dizendo, que Ele vai, eu não estou dizendo, que Ele pode voltar, num dia depois, amém, pode ou não, pode, a gente não sabe, quanto, mas pode, você vai, um dia, vai chegar, quem sabe, esse dia hoje, quem sabe, está aqui um mês, está aqui um ano, está aqui até, está aqui a cem, eu não sei, mas Ele vai, vai chegar um dia, e Deus vai falar assim, pronto, meu filho, chegou o dia, vai lá, buscar o povo, e se esse dia fosse, você está pronto, só um minutinho, papai, eu vou aqui, me arrepender, eu vou aqui, me divertir, eu vou brincar, com fulano, com o Bertano, peraí, peraí, que eu vou mandar uma mensagem, vou mandar um zap para ele, eu vou telefonar, não vai dar tempo, lembra lá, dos dez vídeos, cinco falaram assim, oi, fulano, aguenta um minutinho, que está faltando azeite, aqui na nossa lamparina, nós fomos lá no mercado, e comprou o azeite, aguenta aí, lembra sobre isso, e a Bíblia diz que, as prudentes, elas tinham, a lamparina cheia, e ainda tinha, olha, a reserva, as montas, fizeram o quê? Olha, alguém avisou, oi, está chegando, então peraí, não tem azeite, nós vamos para o mercado comprar, quando elas foram comprar, o livro chegou, e a porta se fechou, então nós precisamos viver, uma vida sã, uma vida que agrada, a Deus, nós precisamos, mortificar a nossa carne, nós precisamos, abrir mão de tudo aquilo, que quer nos tirar, do foco, da presença de Deus, e Pedro está dizendo aqui, ele fala aqui, nesse mês, esse com o Ansa, que nós precisamos, viver uma vida santa, e, 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 nós precisamos viver, ele fala de uma coisa interessante, aqui, aguardando, e apressando, para a vida, o dia de Deus, entre os céus e o fogo, se disparão, e os elementos ardendo, se fundirão, você já viu a expressão, fundiu, o motor, quem já ouviu essa expressão, quem já ouviu falar, de um motor que fundiu, sabe o que aconteceu, a temperatura ali, foi tão alta, que o aço de ferro, derreteu, fundiu, o metal, o metal, derreteu o mundo, chegará o dia, de todas as obras, dos seres humanos, inclusive a mim, a sua, você que está em casa, todos os habitantes, todos os sete bilhões, de habitantes, desse planeta, as voças só, para serão provadas, diante do Senhor, então, nós precisamos, estar preparados, para isso, e aí ele fala aqui, uma coisa interessante, a pressão, a vinda do Senhor, passou como eu, posso confessar, a vinda do Senhor, Jesus falou sobre isso, você tem uma nada, para aquela cabeça, o que que diz, na oração do Pai Nosso, Pai Nosso, que está nos céus, venha a nós, venha a nós, o teu, querido, o que que diz, na vida, no Apocalipse, Mara, Mara, ora, vem, Senhor, Jesus, é uma oração, a igreja, está olhando, para Jesus, me arar, esse mundo, está caído, esse mundo, está pobre, esse mundo, está corrompido, você vê, a corrupção, em todos os lugares, então, nós precisamos, orar, Senhor, volte, para nos buscar, amém, querido, você vê, que o seu vestido, final, não é aqui, que ele levanta, nós, amém, então, a gente, precisa orar, a gente, precisa pregar, o evangelho, nem aquele de gente, Jesus falou, Jesus, não voltou ainda, sabe por quê? Porque tem gente, para ser salvo, quem diz, vai com a Deus, você é irmão das dores, hã? Mateus, 20, capítulo 25, 26, e este evangelho, será pregado, a todas as nações, a toda a criatura, e então, virá, o futuro, nós temos exercido, o nosso papel, nós temos pregado, o evangelho, ou somos apenas, cristãos, aqui dentro da igreja, o sal, dentro do salê, ele não serve, ele tem que sair, do salê, se você pegar o lampião, e colocar debaixo da cama, ele não vai culminar, nós precisamos, exercer o nosso papel, de igreja lá fora, quem está me entendendo aí, diga, glória a Deus, glória a Deus, e aí, a gente olha aqui, no versículo 17, Pedro fala, que nós precisamos, buscar o crescimento, espiritual, olha aí, ó, versículo 17, vós, portanto, amados, sabendo isso, que de antemão, guardai-vos, diga, pelo canto dos homens, almovidáveis, sejais juntamente, arrebatados, e descalhais, da vossa beleza, antes, cresçam na graça, e no conhecimento, do vosso Senhor, e salvador, Jesus Cristo, a ele, seja dada glória, assim, como podia, dar a eternidade, olha aqui, para a gente parar aqui, Pedro está falando, que nós precisamos, crescer em duas coisas, cresçam na graça, e no conhecimento, se eu e você, se nós crescermos, na graça, e no conhecimento, nós não seremos, presas fáceis, de heresias, de falsos mestres, de doutrinas, e de raras, tem muita gente, por aí, que ele cresce, apenas numa área, você conhece, gente, que é cheia, do poder de Deus, mas não tem conhecimento, nenhum da palavra, eu conheço gente, que pula, grita, e faz aquela coisa, apoiando aquele escassel todo, mas aí, de repente, aquela pessoa, daqui a pouquinho, está sendo siluzido, está sendo enganado, por quê? Porque ele não tem conhecimento, da palavra de Deus, então, Pedro está dizendo assim, aquele dia, vai chegar, aquele dia, está próximo, então, prepare-se, o povo crescendo, na graça, e no conhecimento, que Deus, possa nos conceder, essas duas ferramentas, que nós precisamos, para que possamos, estar preparados, para esse dia, a dor, amém, que Deus, crescendo, na graça, a dor, conhecimento, amém, vocês, tem esse gosto, para buscar, essa, esse upgrade, digamos assim, espiritual, para a sua vida, quem está, descadindo, quem está, joia, então, eu quero falar, com você, aqui nessa noite, se coloca, a presença do Senhor, que Deus, se coloca, graças a Deus, olha que maravilha, o dia do Senhor, virá, como ladrão de noite, no qual os céus, passaram por grandes tomes, e os elementos, ardentos, de estarão, e a terra, e as obras, que deram a ar, se queimaram, por isso, que a vida diz assim, é isso, que eu creio, modos céus, e moda, negra, tudo isso, que a gente, está vivendo aqui, um dia, vai passar, Deus vai fazer, tudo novo, amém, querido, assim, como, quando veio o dilúvio, aquele mundo, que existia, antes do dilúvio, foi destruído, toda a vida, foi destruído, a topografia, mudou tudo, mas agora, será diferente, Deus vai, por isso, e eu quero, fazer parte, desse jeito, amém, nós já fazemos, mas, nós queremos, quando esse dia, aqui chegar, nós queremos, estar aqui, amém, amém, amém. com a maior intenção fecha os namorados prepare o meu instinto principalmente para o lugar a voz que vamos orar nós vamos falar por Deus vamos buscar a cada dia e a gente prepara aleluia uma hora assim o mundo não foi estrela naquela luz se me entregou o meu me alcançou uma hora assim o mundo não foi estrela o altar de adoração seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus deixou a sua glória morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus não é Jesus Filho de Deus Jesus que vai ficar o nome dele não chega o nome do Senhor se prepara o nome do Senhor se prepara o nome do Senhor aleluia o nome do Senhor Jesus não é Jesus no Senhor fincura não claro a história o amor o Livre de Deus que se prepara o Senhor se alemão eu Jesus Jesus Cristo, Senhor, o amor é o Senhor, o mundo não é o Espírito, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. O Deus for, a Sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Seu Espírito, Seu nome é Santo. Poderoso de não matar, que me amareceu, a cruz de liberdade, a cruz de liberdade, a cruz de liberdade, a cruz de liberdade. O dia do Senhor, que me amareceu, a cruz de liberdade, 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 a cru Tu és Jesus, Senhor, que seja assim, Ele é salvado Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Não perca esperança, não desanime, não se entristeça Quando você tem certas coisas acontecendo, vamos manter o foco Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé Porque um dia o Senhor virá e Ele virá Quando uma grande noite, quando muitas pessoas não estiverem atentas, não estiverem percebidas Ele virá E Ele virá por causa de mim, virá por causa de você Ele virá por causa da igreja Nós somos o povo de Deus Nós temos esperança Obrigada Vamos orar Senhor, bem-vindos em paz Obrigada Nós ouvimos a Tua Palavra Que nos desperta aqui nessa noite Amém E ela nos fala sobre a necessidade de preparar Para aquele grande dia, um dia especial O maior de todos os dias Desde o nascimento do Teu Filho Desde a chegada do Teu Filho a esse mundo Não haverá um dia como esse O dia em que o Senhor virá para nos buscar Amém Nós que somos vivos, seremos arrebatados Amém Os que morreram em Cristo Ressuscitarão o primeiro E nós nos encontraremos com eles nas nuvens A Tua Palavra declara Que o Arcanjo tocará no reta E os mortos lá do sepulcro Eles ouvirão a Tua voz O Teu Espírito Entrará em contato com aquele pó na terra Onde estão ali aqueles que morreram E eles ressuscitarão aqueles que morreram em Cristo Ó Deus, nós queremos te pedir Ajude-nos aqui na nossa caminhada Amém Que possamos nos preparar Que possamos estar atentos Aos sinais que estão acontecendo Com a gente com o nosso recorde Que possamos levar a paz na santa Ó Deus, que possamos fazer a nossa parte Para apressar a Tua volta Que possamos evangelizar Que possamos falar do perdido Que existe um Deus que salva Que cura, que liberta, que batiza Que transforma o operador Que possamos estar firmes na Palavra E que possamos crescer na graça do conhecimento Nós te louvamos, ó Deus, por essa noite maravilhosa Tua Tua presença Obrigado a todos os Teus filhos que estão aqui Obrigado a todos os Teus filhos que estão aqui Obrigado a todos os Teus filhos que estão aqui Que assim seja Amém 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 Eu e você Possamos dizer assim Pode vir Jesus Pode vir para outras pessoas Pode vir para o corpo A gente não pode A pessoa, aguenta aí mais um pouquinho Que ainda tem que botar outras coisas e mora Não, Jesus vai vir como um lado Sem a vez E não tem que você possamos Guardar essa palavra com o nosso coração Amém ou mais? Amém Vamos orar ao Senhor nesta noite Com os nossos amísimos E com as nossas ofertas Você que desinvista na casa do Senhor Você que trouxe seu risco Pegue nas mãos Você que é ofertante Você que tem uma oferta para comentar Aqueles que estão em casa Nós temos aqui a conta da igreja Você está vendo aqui Pelo menos parece Se não deve para você enxergar Quando terminar a transmissão Você tem que agarrar para a igreja Com as informações Para que você possa entrar aqui Na conta da igreja O evangelho Apular E semear Em a sua oferta O seu risco E o nome do Senhor Vamos orar? Pastor Paulo Olha o que eu vou ser agora Pastor Paulo Você que vai dizer mais Você que vai invitar Segurem as suas mãos A sua fé O seu risco E vamos orar Senhor Senhor Presidente do Senhor Eu queria que você ligava Se você não tem mais Não se preocupe O nosso Deus É o Deus que nos espera É o Deus que nos ameaçou Seu Deus e Pai Que a gente entrepreendeja O que é o Senhor Parece a noite Pai Que se manda na tua casa Agradecemos por tudo Seu Deus e o Deus Conserta A sua fé Sobre a tal de nós Esses santos Que os filhos E a sessão Nós lhes oferdas Sejam usados Para o homem E para o amor Do Deus Santo Amém Em nome de Jesus Que eu te digo Graças a Deus Graças a Deus Que eu te fazia A minha fé Amém Amém Você que vai consagrar A minha Senhor Você que vai consagrar Seu risco Seu perna Vem levantar O Senhor agora O outro amor Vem pedir Para que seja De amor De fé De gratuito Você que vai consagrar Seu risco Fale sim O que eu adoro Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Que a promissão do Senhor Seja liberada Sobre o mundo de vocês Guilhermos Eu gostaria De ficar Tem mais uma Dizinha Amém Então tá Guilhermos Eu quero Todos os meses Nós preparamos Uma oferta De amor Para trazermos Todo o nosso mundo Em lição de ceia Ou De repente Em algum outro momento Que você achar melhor Segundo a sua possibilidade E eu consegui Esse mês agora Graças a Deus Nós conseguimos Regularizar Uma série De documentos Aqui na igreja Graças a Deus Foi tudo regularizado Mas não darei Para descansar muito Porque vai tudo Até o dia E aí No dia Primeiro A gente Já volta De novo Então Eu gostaria Eu quero Agradecer E a louvada A Deus Por você Feliz Vista Da casa Do Senhor Você Que é Um Verdante E nós Temos Ali Muitas Coisas Para Fazer Então Eu gostaria Todos os meses Nós preparamos Oferta de amor Para fazer Na casa Do Senhor Seja No grupo de ceia Ou Outro momento Que assim Você se sentir Mais confortável Para trazer Então Eu vou Pedir Para passar Eu vou Fazer O coração Para que Deus Traga Uma unção De provisão Sobre a Vida Você quer ver a lei Na sede A púria Na púria A púria A púria A púria A púria Que Jesus Falou Ele Diz A púria Boa medida Sabe Recalcada Transbordante Como a mesma Medida Que eu e você Medimos No altar Nós somos Medidos No dia De renovação Amém Então Eu vou Medir Por favor Minha querida Diabonisa E o alício Eu vou Entregar Você Que quer Pegar o irmão Para preparar Uma oferta Pode Estender a sua mão Ela vai entregar Para você Para que a gente Possa Preparar uma oferta De alguma outra Casa do Senhor No mês de novembro Como sempre Nós fazemos aqui Na Casa do Senhor Você que já pegou Pegue da sua mão Fique de bem O que eu quero fazer No coração Para que Essa seriatura Que você vai fazer Que você vai ser Abre o bem do Deus Nesse mês de novembro Se ignore Uma colheita Fada e amor Em nome de Jesus Levante para o céu Hoje Já está o meu A minha semente Deus já faltou O meu coração Com a semente Que eu vou contar E eu creio Que também vai falar No seu coração Levante para o céu Vamos chorar Senhor 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 Nós acreditamos Na lei Da seriatura Da sua vida Está escrito Na tua palavra Que nós devemos Honrar o Senhor Com o melhor Da nossa renda Com as primícias Que é o melhor Da nossa renda E os nossos Sereis Transbordarão Uma boa medida Sacudida Recalcada E transbordante Pai Eu quero abençoar Cada pessoa Que está Sedeando Segundo Aquilo que o Senhor Vai colocar No coração Que é o nosso Sereis De fé E amor Para este Fe de novembro Que estão As portas De iniciar Que o Senhor Haga abundância Provisão E multiplicação Da vida Segundo Nos nossos Vizinhos E te agradecemos Em nome de Jesus Que assim seja Amém Entre Deus Glória a Deus Ainda de que nós Já vamos terminar O nosso grupo Eu quero só lembrar A todos Que em terça-feira Agora Nós temos aqui O ar Obrigado Jorge Como eu quero dizer Ainda de que nós Não tem que dar Minha querida Apaga aí para nós Para a gente Visualizar o melhor E se precisar Vai comentar Que é o nosso Governo Já Gente Olha aqui ó Prestem atenção No dia Vinte de novembro Ó Serão quatro domingos Vinte de novembro Vinte sete de novembro Quatro de dezembro E onze de dezembro Nós vamos ter aqui O projeto de vida Dois mil e vinte e três Quem tem sonhos e projetos 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 Eu tenho Eu tenho E olha o que ele diz aqui Em provérbios dezesseis Versículo três Consagre ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Amém amados? Então nós vamos consagrar Os nossos projetos Ao Senhor Para esse ano De dois mil e vinte e três E Deus vai fazer Grandes coisas Na nossa vida Amém amados? Então prepara aí O teu coração Porque começa Dia vinte de novembro O ato em domínio Em que a gente vai Projetar coisas grandes E vamos colocar Esses projetos Na mão de um De dois mil e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Amém amados? Amém Vamos agradecer ao Senhor O Senhor O Senhor A Conceição Para que todos O Senhor Dias de Deus Terça-feira Às oito da noite Tem culto de crescimento Olha aqui O papá Pode me ver Como é que a gente Se prepara Para a vida de Cristo Crescendo Graça E dor Então venha participar Terça-feira Às oito da noite Por favor Amém queridos Pede ao Senhor Para que o Senhor Para que o Senhor Vinte e o Senhor Vinte e o Senhor Deus Agradecer O Senhor O Senhor Com esta palavra Agradecer pela vida Dos nossos pastores Senhor Pela vida Segunda Cada um O Senhor Que está aqui Nesta noite Buscando E aprendendo Mais de ti Queremos colocar Diante de ti As nossas famílias Nossas casas Diante da tua presença Senhor E pedir com Deus Que o Senhor Nos dê uma semana Abençoada Que o Senhor Venha mover As águas Pai O teu Espírito Santo Nos visite Senhor Tirando aquilo Senhor Que não agrada Tirando o Senhor O peso Que está Sobre os nossos Pai Em nome De Jesus Pai Visita Senhor Neste momento Que estão Que estão Estão nos seus Lares Pai Aqueles que estão Tristes Abatidos Aquele Senhor Que perdeu A fé Que o Senhor Que o Senhor Venha Glória 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 Teu nome Amém Graças Amém Graças Amém Esqueda a sua mão Agora E receba a bênção Amém Que o amor Ou Que o Senhor Que o Senhor Descerra Amém Amém